Sou a Peixe Mona Sou o Crustácio Tácio Em qualquer horário Ah, só conversa boa O mar tá pra peixe Fora do aquário Debaixo da água Só o tempo boa O mar tá pra peixe Voltem aqui, voltem aqui Calma aí, Mona, tá correndo assim por quê? Ai, Tácio, Crustácio O mar não tá pra peixe Hoje eu vim aqui pra fazer a limpa Fazer a limpa? Ai, Mona, por favor, não me roube Eu não tenho nada Curuzes, que roubar o quê? Fazer a limpa quer dizer Que eu cheguei pra fazer uma faxina Acordei no pique da vassoura Ah, por isso Todo mundo estava correndo de você Estão achando que a bruxa está solta Para de palhaçada O peixe palhaço aqui é você Peixe palhaço não Sou um peixe anêmona Anêmona para os outros Mona para os íntimos E ninguém estava correndo Porque falei que estou no pique da vassoura, tá? E por que aquele cardume todo saiu apressado? Eu não sei Eu só falei que já tinha limpado o corpo De vários peixes lá do coral Ah, então foi isso Nos corais já existem peixes Que limpam os corpos de outros peixes Você deve ter assustado um grupo de bodião limpador Bodião limpador? O que é um bodião? É um bode grande? Nada disso, Mona O bodião limpador é um peixe que remove parasitas Ou pedaços de peles mortas de corpos de outros peixes E ele faz isso de graça? É uma relação de troca Porque o bodião limpador se alimenta justamente desses pequenos restos Que limpa dos corpos de outros peixes Além disso, dependendo do tipo de peixe Ele limpa as frânquias e até os dentes E eu assofio dental para limpar o dente de alguém? Eu, hein? Quer saber? Meu pique de vassoura acabou Parou de fazer a limpa? Não, só vou mudar de ramo Agora vou fazer limpeza de pele Vem aqui que eu estou vendo uma espinha enorme Sai, Mona, sai daqui Volta aqui, Tássio Para, sai, sai, sai Eu vou tirar essa espinha Aí é que você se engana, Mona Crustácio não tem espinha Pelo menos não espinha dorsal Ai, quer saber? Vou deixar qualquer limpeza para o bodião limpador mesmo Cansei Pois é, o mar está para peixe Calma, calma, calma Ainda não acabou Gostou do vídeo? Então não esquece de curtir Se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder nenhum vídeo Um beijo Mua! 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 Obrigado.